Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha E caí num ar verdilha Estou preso pelo seu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, ai, ai E o amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai A balançou, virou mexeu O amor desta menina Bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, ai, ai E o amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai A balançou, virou mexeu O amor esta menina Bagunçou o peito meu Oh, menina bonita Não tenho vergonha de dizer Este seu olhar me deixou Apaixonado por você Apaixonado por você Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito